A nossa campanha está cada vez mais alegre, mais bonita em todo o Ceará. Agora estamos em Fortaleza, no bairro da Bela Vista, com o maior líder político desta região e vereador de Fortaleza, meu amigo Casimiro Neto. Eu tenho acompanhado a trajetória do vereador Salmito Filho, como seu colega vereador na Câmara de Fortaleza. Sei que ele fez muito com Fortaleza e poderá fazer muito mais pelo Estado do Ceará como deputado estadual. Casimiro, juntos somos muito mais fortes, por isso pedimos o seu voto para deputado estadual Salmito 12500. Peço que curta e compartilhe nas redes sociais.